Música Olho pro Cristo ali no Corcovado E em silêncio grita e pá-bá-bá Tudo esquisito, tudo pra serrado Mas a gente chega lá Muito bonito Muito bonito Com a cara dele mesmo Olha o luxo, a cortina Mas esse copo é uma coisa de louco Não cansa de ser bonita Muito feliz de estar aqui Com meu querido e antigo amigo Caetano Veloso Pra gente conversar um pouco Sobre a vida e a arte Como sempre Você, num momento da sua carreira Caetano, me pareceu A realização de um sonho Familiar Que foi a turnê imensa Mundial que você fez com seus filhos Produzido pela sua mulher É um sonho familiar Como foi, se mexeu muito No seu trabalho Como foi essa experiência? Rapaz, isso foi um negócio Que eu fui vendo Que se tornou um sonho meu Entendeu? Porque eu fui vendo Que os meninos Tendiam pra fazer música Eu gostava Moreno Já tinha se desenvolvido Moreno tem parceria comigo Quando ele tinha nove anos de idade Do Ilê Aê É O canto de Afoxé Para o bloco do Ilê Que é uma letra lindíssima E depois Quando eu gravei O Tropicalia 2 Com o Gil Tinha acabado de gravar o disco Ele falou Pai, o disco já está pronto Eu quero lhe mostrar uma coisa Ele não mostrou antes Para não parecer Que ele queria Que eu incluísse no disco Era How Beautiful Could A B&B Ele cantou no carro Eu dirigindo Ele cantou Meu filho Que coisa linda E aquela Barbara Browning Depois escreveu Que é professora Da Universidade de Nova York Escreveu que How Beautiful Could A B&B O título Que é a letra É a resposta É a resposta A pergunta Que o título dá É Lindo Quão belo pode ser um ser É aquele ser Daquela canção Que responde A pergunta Que é Muito linda O título E o único verso Da canção Esse comentário Dessa professora Universitária americana Eu acho que Realmente Diz o que eu senti Quando ouvi Moreno cantar É isso Então Moreno já vinha assim Zeca Sempre se interessou Por música Começou a adorar Música eletrônica Tentou fazer E tal Ficava Conhecia Todo negócio De música eletrônica E depois Começou a fazer Umas canções Que ele Vinha me mostrando E eu ficava Eu chorava Às vezes Entendeu Às vezes chorava Na cara dele Não dava pra segurar E eu chorava Depois que ele saía Do quarto Porque são muito pessoais Muito Verdadeiras E únicas E ele tem várias Estou esperando Ele fazer o disco dele Todo mundo Precisa de uma mãe Todo mundo É Todo homem Todo homem Precisa de uma mãe Todo homem Essa canção E as outras Têm esse Esse caráter E o Tom Não gostava de música Eu me lembro disso É engraçado Só gostava de futebol E não ligava pra música Você triste Me falando Assim Tom só pensa Tom não gosta de música É Quando ele foi ficando adolescente Com uma turma Da escola Não sei o que E Ele começou a gostar E se tornou Ele toca violão Muito melhor do que eu E faz canções lindíssimas Faz em parceria Faz sozinho E Aí eu Fiquei Eu Se eu quero fazer um show Com esses meninos Que maravilha né Todos aceitaram Menos Zeca Menos Zeca Aí ficou Uns meses Até Zeca topar Quando Zeca topou Eu aí avisei O Zeca veio me avisar Olha pai Eu pensei muito Porque ele Tudo dele Ele passa meses Pra pensar Pra chegar Na conclusão Por isso que o disco dele Até hoje ainda não saiu Estou esperando O Tom já é mais rápido Tom é lacônico e direto Vai direto ao assunto E ele foi Uma transformação Total assim Porque essas vezes Que você me falou Teve uma coisa Não eu tento tocar pra ele Tom Aí vou tocar pra você E que ele fazia uma carinha E perguntava Vai demorar É É isso mesmo Vai demorar Como achando Até tem que aguentar Uma música inteira Mesmo pra ninar Quando ele aprendeu a falar Porque eu ninava Meus filhos Desde Moreno Zeca Tom Tudo cantando Moreno e Zeca Zeca já estava grandinho Ainda me pedia pra eu cantar Pra ele dormir na Bahia Ele ia Pras férias na Bahia E levava uns amigos Da escola Ele já meio grandinho E os amigos Eles brincavam Menino né E E os primos também Filhos de Gil Netos de Gil Quero dizer Filhos de Gil E netos de Gil E ele E ele Na hora de dormir Ele Ficava com um pouco de vergonha Mas não o bastante Pra deixar de fazer Me pedia pra ir No quarto Onde eles dormiam todos Juntos Várias camas Pra eu cantar Do lado dele Entendeu Que ótimo E eu cantava E tal O Tom Eu começava a cantar Quando ele já falava Ele dizia assim Pai Pode parar de cantar Negócio assim Entendeu Ficava Aí eu Era pra Lina Só balançando Sem cantar E cresceu Como quem não gostasse De música Quando ele virou É o melhor dos três Do ponto de vista Propriamente musical Sim É o melhor dos três É curioso Que curioso Que história Aí eu quis fazer Um show com eles Maravilha O Tom Uma época Uns dez anos Na adolescência Era muito amigo Do meu neto Joaquim Ali na escola Parque E aí Eu perguntava A minha filha A Joana Como é Caetano Veloso Numa reunião De pais Bom Eu ia sempre Eu ia sempre Não só reunião De pais Como assim Pra falar somente Comigo Por causa de um dos filhos Ou por causa do outro filho Sempre fui Fui com o Moreno Fui com o Zeca Fui com o Tom Eu era um frequentador Da escola Parque Eu fui Durante muito tempo Durante anos E eu conversava Com os responsáveis Com o diretor A diretora O responsável Pela Sei lá Pela psicologia Das crianças E tal Eu gostava Não me incomodava Com eles Eu não me incomodava De ter que acordar cedo Nada Ele é tão poderoso Eu tenho um negócio Com um filho Muito forte E eu não queria ter filho Sabia disso? É mesmo? Certeza de que não ia ter filho Eu me casei com o Dedé Comecei a namorar o Dedé Namoramos Ela tinha certeza Que não queria ter filhos Eu tinha certeza Que não queria ter filhos Nós tínhamos uma combinação Para sempre De nunca ter filhos É como se fôssemos Sartre e Simone de Beauvoir Sim Não vamos ter filhos Fazia parte Do nosso Arranjo Do nosso arranjo No entanto Eu comecei Eu tive um negócio Quando eu tinha 28 Para 29 anos Em Londres Eu comecei a ficar Com umas Fantasias Com um desejo De ter filho Foi crescendo Tanto Comecei a pedir a Dedé E Dedé disse Você está maluco Isso não é Não é nosso negócio Não queria Eu fiquei até Ameacei De ter com outra pessoa Se não Se não fosse com ela E ela Não quis Mas Finalmente nós voltamos Para o Brasil Pudemos voltar Ficamos na Bahia Três anos Aí quando chegou na Bahia Dedé disse assim Ah então Esse negócio Você estava falando De ter filho Vamos ter Aí veio o moreno Aí cara Até anúncio da Johnson Eu gostava de ver Na televisão Quando eu tinha anúncio Eu tinha pena Dos meus amigos Que tinham filhos Sabia Olha Você e qualquer um Dos outros Eu pensava Para o cara Ter que ficar em casa O menino Aí faz xixi Aí acorda Beber Um negócio chato Não me interessa Depois eu vi Como mudou tudo Quando o moreno Dedé ficou grávida Aquela possibilidade Era uma coisa imensa E quando o moreno Nasceu Que eu vi Peguei pela primeira vez Foi a coisa Mais importante Que me aconteceu Na minha vida adulta Quando as crianças Elas vêm assim Meio inesperadas Puxa Isso tem uma força Enorme Né E Nesse período Assim Que parte você gosta Mais ali Dos seus filhos As qualidades Específicas De cada um deles Olha aí Eu acho maravilhoso Olhar a diversidade Né Você que tem filhos Eu fiz Três filhas Muito diferentes É uma maravilha Ver que cada pessoa É uma pessoa Ah é lindo É uma beleza ver E era muito curioso Eu excursionar com eles E antes também um pouco E depois da excursão Quando a gente teve Que conviver muito Em vários lugares do mundo Em viagens e tal O modo como eles Se relacionavam entre si Porque são muito diferentes Né Que bom Eu fico muito tocado Por exemplo Faz eu não sei Nem se uma semana E o Tom Estava lá em casa Para levar Benjamim Que é o neto Mais novo Dos meus netos Né Que tem um ano E pouco E que é o primeiro neto De Paulinha Né Que para ela Ela fica maravilhada Eu fico maravilhado também Mas já tenho dois antes E sou muito maravilhado Com meus filhos Então aquilo é uma maravilha Porque é É algo do meu filho Né Filho do meu filho E E E Benjamin Como a gente tem convivido Muito com ele É uma criança Fascinante Maravilhosa Engraçada Ele já fala alguma coisa? Então Fala Fala Hoje Paulinha chamou ele Amor De lá de dentro Ele nunca tinha falado Essa palavra Ele aí Amor Amor Começou bem Começou bem Começou bem De frente para o mar Segurando ele por baixo Assim Eu ficava No mar Ele ficava olhando Olhando Eu achava graça Ele topar isso Era uma curtição minha Mas ele está participando De alguma maneira Maravilhosa Tom foi passar um tempo Uns meses No sul da Bahia Onde os pais da Jasmine Que é a mãe do Benjamin Tem uma propriedade Uma casa Meio perto da praia No mato Não sei Uma fazenda Um sítio Uma coisa assim Uma casa E eles passaram meses lá Então quando voltaram O Benjamin já estava falando Umas coisinhas Várias coisinhas Papai, mamãe Mas não só isso Várias coisinhas E quando ele me viu Ele estava na mão de Jasmine Da mãe E ele se jogou pra mim Não teve Ele ficou calado assim Olhando Meio pensando E aí se jogou pra mim E fez O mar Olha só Parece mentira Poxa Que beleza Aconteceu Eu fiquei assim E levei ele pra ver o mar Eu já estava falando coisa E levei ele pra ver o mar Ele aí Ele aí ficou parado Olhando assim Fica Hoje Eu estou vindo pra aqui agora Fiz isso de novo com ele Ele me pede Me vê e fala Aí ele fica parado Olhando Ele entra Num estágio de meditação Assim Porque ele é muito ativo Mas ali olhando o mar Ele fica A gente aprende muito mais Com os filhos Do que eles com a gente Ah não tem outro jeito É muito A gente aprende a vida Você falou de Paulinha Que é um grande personagem Paula Lavínico Qual a importância da Paulinha na sua vida? É muito grande Porque é muito abrangente Eu sou muito ruim De administração De contar dinheiro De resolver questões práticas Eu sou péssimo Cara Eu sou Como dizia a professora Zilda Que foi minha professora Em Santo Amaro O sujeito estava fazendo Um documentário sobre mim Eu vi essa senhora Na Praça da Purificação E disse assim Aquela foi minha professora Então o entrevistador De uma televisão Americana até Se dirigiu a ela E perguntou Como era Caetano Quando era seu aluno Ela disse Lerdo E então Paulinha Tem essa capacidade Então juntou Uma vida íntima Com uma capacidade De organização Das coisas práticas Então ela se tornou O Guilherme Araújo Era meu empresário Mas ele foi ficando muito No fim da vida Muito Guilherme era empresário Mas ele não era Não tinha essa vocação De Paulinha Não Ele tinha uma vocação Inventiva Não sei o que Mas essa vocação De organização prática Não sei o que Ele não tinha propriamente E no final Ele estava boêmio Queria saber Boêmio Do High Society Carioca Um negócio assim Diferente Do negócio Que nós fazíamos antes Mas sempre querido Eu amei O O Guilherme Araújo Até o fim Eu sempre adorei Eu vi Ele foi uma figura Importantíssima Importantíssima A vida com Caetano Gil Betânia Esse pessoal Ele foi Ele era um cara Ultra criativo Audacioso Com ideias Mas tem a impressão Que ele era Meio caótico A administração Ali E Paulinha Eu tenho a impressão Que ela organizou Sua vida Para sempre Ela faz tudo Para organizar Então eu tenho Esse laço Duplo De áreas Muito diferentes Com Paulinha E que atravessou Décadas E com Com o momento Com o longo momento De afastamento Mais de dez anos De afastamento Tudo isso É E depois Eu decidi Me reaproximar Precisei E estamos Muito Agora essa parte Da vida profissional Nunca 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 rompemos Não Você não é louco Nem nada É Ou talvez seja Porque eu sou Sou muito louco Exatamente Caetano falando nisso Qual é a sua relação Com o dinheiro? É péssimo Quando alguém No sentido assim De você julgar A qualidade Da minha relação Com o dinheiro É baixíssima Pelo seguinte Meu pai era Funcionário público E minha mãe Comprava minhas roupas E me dava dinheiro Para o cinema Que era a única coisa Que eu gostava na vida De fazer Eu precisava De algum dinheiro Para fazer Eu não tinha vontade De ter dinheiro Para nada Então o cinema Em Santa Mara Costava 400 réis Então minha mãe Me dava 500 réis E eu recebia Um centavo De troco Na bilheteria Quando tinha cinco Quando tinha quatro Eu comprava Sem pedir A minha mãe Aí dizia Minha mãe O dinheiro acabou Então era uma conta Bem feitinha Mas muito pequenininha E eu era Era só Que pudesse Entrar no cinema Então era o máximo Que eu entendia De dinheiro Assim Para planejar Foi isso E não havia E não havia Uma ideia De empreendimento De ganhar Perder Meu pai Era funcionário Público E muito Muito Bom Assim Muito terno Muito honesto Assim Então Eu fiquei Sem muita Malícia Para a ideia Do dinheiro Sem 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 tesão Também No assunto Dinheiro Entendeu Não é só malícia Faltava tesão E falta mesmo Eu Quando uma pessoa Fala assim Sabe quanto custou Essa cadeira E eu fico E as outras pessoas Reagem Aí diz assim Uma cadeira dessa Custa 700 Reais Aí as outras pessoas Acham muito barato Ou muito caro Sim Completamente Eu não sei Isso é barato Ou caro O que quer dizer isso Ou então Se ela disser 700 mil reais Eu ainda acho Que é possível O que que é Tá dizendo que tá caro Ou tá dizendo que é barato Entendeu Eu não Eu não tenho Eu sou ruim de Ruiz de grana Você Você não usa cheque Nem cartão de crédito Nada disso É só Dinheiro vivo Olha Eu fiz vários Malas e malas De dinheiro vivo No Brasil Nunca vi uma mala De dinheiro Em toda a minha vida Só na televisão Que teve um período Que apareceu muitas Apareceram muitas Só com o dinheirinho De dinheiro no bolso E Olha eu não ando Nem com o dinheirinho Mas eu vou dizer Eu já tive Três Entradas No negócio De ter Cheque Porque quando eu era Com o Dedé Todo negócio De dinheiro Era a Dedé Que resolvia Ela tinha cartão De cheque Eu não tinha Entendeu Porque eu achava Não tinha Não ia no banco Não sabia Fazer nada disso E depois eu Fazendo psicanálise Aí passei A combinar com o Dedé De eu ter Meu talão de cheque Aí tive Parece que eu tava fingindo Ir no banco Fazer aquilo Mas terminei Me acostumando Um pouco mais E tive talão de cheque E com o Paulinha Ela Já Pensava que eu devia ter Mesmo mais ou menos E tal Isso E E depois cartão de crédito Eu tenho cartão de crédito Mas eu não sei direito Eu 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 Aquilo é uma coisa também Que Parece que dinheiro Não existe mais Entendeu Então você Mostra no restaurante Eles fazem lá Uma anotação Eu nunca sei Nunca conferiu Tem um lugar que pede a senha Tem golpes Infinitos golpes Com cartão de crédito É Mas você falou em psicanálise Que papel a psicanálise Ocupa na sua vida? É curioso Uma coisa engraçada É um papel Assim Muito grande E Muito Difícil De eu Mensurar Entendeu Porque Foi Me foi importante Com uma imaginação Quando eu era criança Eu só vivia Doente da garganta Tendo febre Eu era aquele menino Genzo Que ficava Fraco Ficava doente Com facilidade Toda hora tinha febre A garganta inflamava Aí virava uma gripe E tal E tal E essa garganta Não sei o que Aí chamaram um médico Que se chamava Acho que Doutor Brais E ele me examinou E ficou Porque ele fez Ele fez umas perguntas Assim um pouco Um pouco sobre mim Eu era criança mesmo Então é uma lembrança De criança E E eu respondi a ele Assim Ele perguntou Mas você Está tudo bem Em sua casa Eu acho que ele queria ver Se tinha motivação Psicológica Para ter aquelas Reincidências De Amidalite Não sei o que Senti um pouco isso E fiquei pensando nele Como Mas Eu pensei assim Devia ter um médico Que Para falar Com a gente Sobre essas coisas Se Se tem Como é Entendeu Pensei Imaginei Um psicanalista É engraçado isso E vi um filme americano Em que aparecia No cinema Pouco depois disso Em que aparecia Um casal jovem Conversando Assim Que depois viria a ser Casal romântico Na história E na conversa Um dizia para o outro Assim Você Você vai no psicólogo Não sei o que Você Falava de um negócio Assim E eu Fiquei pensando Então existe Porque a conversa Indicava Que a pessoa Fazia um tratamento De Né Proto Psicanalítico Assim Não me lembro De ver a palavra Psicanálise Me lembro De ver a palavra Psicólogo E também De falar E A conversa Ser usada Para curar Problemas Emocionais Apareceu isso Num filme americano Normal que tivesse aparecido Era início Dos anos 50 Mas aquilo Eu disse Então o que eu pensei Do doutor Brás Existe isso Então eu tinha Eu sonhava que existisse A psicanálise Na Bahia Isso não tinha se desenvolvido Não havia E eu cresci Me lembrava desse sonho Mas não Não pensava nisso Depois que eu fui preso Fui exilado Aí eu fiquei Fiquei pensando Ah eu vou Eu preciso ir Num psicanalista E fui em Londres Um psicanalista brasileiro Que vivia em Londres E E foi Aí senti Ao mesmo tempo Fiquei Com a necessidade De manter aquilo Fiquei frustrado Também Decepcionado Achei que Era menos Do que você esperava Muito menos Muito diferente Do que eu imaginava Do que eu achava Que deveria ser Aí fui ler Freud E coisas Sobre psicanálise E tal Então me interessa sempre Muito bem Caetano Como é que foi O seu processo De criação Desse disco Tudo ali Foi É um reflexo Da pandemia Todas são Ideias Que você já tinha São ideias Que eu vinha Desenvolvendo Logo antes De aparecer Esse negócio De pandemia Eu ia gravar Começar a gravar Tipo em março De 2020 Vim pro Rio Já tinha tudo Quase né Tinha quase tudo O essencial Já tava lá A canção Meu coco Que terminou Dando título Ao disco Já tava pronta E por causa Dela ter sido Composta No verão Na Bahia É Outras nasceram E uma ideia De fazer um disco E Eu queria Eu conversava muito Com o Zeca Meu filho Que tem uma visão Crítica E uma informação Muito desenvolvida E gosta muito De conversa Assim Que nem eu Que pessoa Que fala muito Sim Ele fala muito Fala muito E gosta De entrar Na complexidade Dos assuntos Assim E ouve Muita coisa Muito atualizado E pensa O sentido Das mudanças Porque passou A música Mas não é Só que ele sabe Tudo que tá acontecendo Agora Que ele sabe Ele é muito informado Tudo que tá acontecendo Agora no Brasil As correntes No trap No funk No samba No sertanejo Ele sabe Que importância tem Como é Conhece Sabe o nome Dos caras As mudas Mas também Comparar a Cid Almeida Com 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 Carmen Miranda E ouvir coisas dos anos 30 E conversar comigo Então o Zeca Tem uma visão Assim Muito Ele Ele é o oposto do Tom Nisso O Tom O Tom faz música Ambos fazem E são bonitas As músicas que eles fazem Muito diferentes E E o Zeca tem um jeito De cantar De compor E tal E E eu pensava Em Desenvolver com o Zeca Como uma espécie De conselheiro Um negócio Que eu Queria começar A fazer Gravando o meu corpo A partir De danças Das pessoas Do balé folclórico Da Bahia Porque tem um ritmo Que é insistente Na música Foi da composição E eu pensava Quero primeiro Fazer uns vídeos Com o pessoal Do balé folclórico Da Bahia Para daí Completar O desenho Da levada Entendeu O timbre E tal Foi daí Que nasceu A ideia Eu fiquei animado Para fazer isso Conversei um bocado Com o Zeca E Aí Cheguei aqui Pensando que ia começar Que ia voltar Para a Bahia Para gravar Os meninos Dançando No balé folclórico Da Bahia As meninas Um Separado Eu queria Sugestões individuais Daquelas pessoas Que dançam lá Que é um troço Muito bonito E E aí Apareceu Essa Corona Vírus Depois Passou-se a chamar Covid-19 E Eu Essa música Anjos Tronchos É recente Ou É mais recente É mais recente É uma das mais novas Das que eu fiz Para o disco E Ela Ela é a mais nova Talvez Porque foi a que ficou Pronta mais tarde Porque Eu comecei a fazê-la E achei que não ia concluir Porque eu não entendia A alta complexidade Ali Você tinha que discutir Com o Zeca Eu pensava assim Um dia Um dia eu vou saber Algo sobre essas coisas Para fazer uma canção Sobre isso Que eu Tive a intuição A necessidade mesmo De fazer Comecei a canção Puxa Começa assim É interessante Mas O que eu vou dizer Sobre esse assunto Eu não sei E no entanto Foram aparecendo Sem eu estudar Ou me esforçar Para me preparar Para fazer a canção Foram aparecendo ideias Que foram se somando Aquela Terminou ficando Uma letra Até um tanto extensa E não é muito Jogada fora É um pouco densa Até Porque o assunto É ultra complexo O assunto é muito complexo E complexo Eu não conheço bem É meio como Eu sou com Com essa vida Digital Digital É Meio como Com o dinheiro Eu não sou muito Não sou muito bom Desse negócio Rede social Eu não vejo Não é só porque Eu me recuso A perder Ter problema Com Coisa do ódio Ou me xingarem Ou bolha Ou não bolha Não é por isso É porque não dá tempo Eu quero ler outras coisas É verdade Eu estou lendo Eu estou lendo O livro Da Malu Gaspar Sobre a Odebrecht Excelente É O livro é impressionante Impressionante Dá um pouco de angústia Ver A questão Na sua complexidade Mas é É feito com Um tom jornalístico Está todo mundo solto De novo Está todo mundo Na praça Isso é que é o mais Mais preocupante E é fascinante Para a gente entender Assim Os intestinos Da história Do organismo brasileiro E Para mim é muito tocante Porque a Odebrecht É baiana Eu tenho É um orgulho baiano É um orgulho baiano Isso Isso conta E eu quero ver Estou no meio do livro Mas eu estou dizendo Isso é um exemplo De um livro Que eu estou lendo agora Porque Eu já ia te pedir Sugestões de um livro Para o público Então está dada Essa sugestão Está dada Mais do que dada A organização É Mas antes desse livro Eu li um outro Que é Que se chama Dano Colateral De uma moça Tenho pena de não lembrar Agora o primeiro nome dela Viana O sobrenome é Viana Mas é Dano Colateral O centro da história É curiosamente Ambos os livros De que eu estou falando Tem Relação com a minha Formação pessoal E de lugar Sim Dos lugares de onde eu sou Porque um é a Bahia Que é a organização Da Aldebrecht Na história toda Da questão da corrupção Do período Do governo Lula Não sei o que PT E o outro Dano Colateral É sobre Principalmente O centro Da questão É a história Que se passou Em Guadalupe Que mataram Aquele músico Que aliás Faz um dia Ou dois dias Que eles foram condenados E no livro Já tem Uma questão Da dificuldade De julgamento Dessas figuras Porque foi Porque foi Uma ação Do exército Quando não havia Uma GLO É meio É ilegal É uma situação Terrível E foi Uma violência Errada E brutal Mas a questão É que foi em Guadalupe Eu sou de Guadalupe Cara Sim Me lembrei Eu sou baiano E do Recôncavo Uma cidade Perto de Salvador Santo Amaro Que é No entorno da Bahia Todos os Santos Sou aquele baiano Baiano Mas também Eu sou carioca E o meu lado Carioca É de Guadalupe Porque eu passei Dos 13 aos 14 Uma idade Formadora De uma pessoa Crucial Você começa A ter ejaculação Um pouquinho Entendeu É uma mudança É um momento Entendeu Então dos 13 aos 14 Eu vivi em Guadalupe Então quando eu leio E eu Não é que eu vivi Somente dos 13 aos 14 Voltei a Guadalupe Sempre E levei meus filhos Zeca Foi ainda a Guadalupe Só deixei De levar De levá-los O Moreno Tinha intimidade Com Guadalupe Com os meus parentes De Guadalupe Cresceu Conhecendo E amando Junto comigo E Quando eles morreram Que eu deixei De ir a Guadalupe Ficaram as filhas E os netos E tal Com quem eu não tenho A filha Com quem eu tinha Um laço Profundo Que era a única Que tinha Nascido Já estava meio que Grandinha Quando eu morava lá Tânia Morreu cedo Morreu cedo Morreu Morreu antes da mãe morrer Teve um câncer Ele morreu Foi uma tristeza enorme Para mim Mas então eu sou de Guadalupe Então lendo o livro Dessa autora Viana Aqui eu peço perdão Por estar escrevendo O primeiro nome Mas veja bem O Google está aí Para isso mesmo O Google está aí O livro chama-se Dano Colateral E trata desse assunto Então Desse assunto Que se deu Em Guadalupe E de Assuntos correlatos Da história Dessas Dessas ações Em que Da Vinda Do exército Para tomar conta Do rio Desse negócio Todo Uma barba De duzentos e tantos tiros Esse negócio aí É difícil A vida do Brasil E depois No meu disco Eu Volta Na canção Meu coco Que é o negócio Minha cabeça Meu coco Volta um Otimismo Messiânico Salvacionista Do Brasil Assim Muito Ligado A nossa Miscigenação Racial Que é um negócio Muito meu Assim Que sem Problemas De discussões Possíveis a respeito Ou de Falta de Interesse Ou de Não ser atual Ou de não ser Certo E de ser Também um pouco Ridículo Pensar Em algo Positivo No projeto O meu projeto Brasil Como eu dizia Numa canção De muitos anos Atrás Volta com tudo Nessa canção Meu coco E Eu fico Perguntando Porque Esses livros A que eu me referi E a própria Experiência Da realidade De como vai A quanto Vem acontecendo É Como Permanece Vivo Dentro de mim Esse sonho De uma missão Salvadora Do Brasil No mundo Mas Essa Essa Perspectiva Não morreu em mim Apesar de tudo Que a gente Tá vendo E que a gente Tá sabendo Que aconteceu Aprendendo E você Tem tido Intensa Atuação Política Acho que Tem os meios Mais fáceis Também Mas Você tem Participado Muito Pro rumo Do Brasil Terceira via Ou Lula? Cara Eu não gosto Da expressão Terceira via É esquisita Dá uma impressão De De Como quem diz assim É Dá uma impressão De fraqueza Sim E quando você fala Lula Dá uma impressão Do contrário Verdade Entendeu? Agora A gente não pode Deixar de ter A lucidez De Temer Que Essa Retroalimentação Lula Bolsonaro No sentido de Um depende do outro Pra ter O apoio Que tem Dos grupos Das bolhas Das bolhas Que os Que os Seguem E Felizmente A bolha De Lula É imensamente Maior Sim O que diz Muito Sobre o Brasil Vou fazer um parênteses Aqui Que talvez ilumine O resto Mas Você sabe Que eu sou Digressivo Falo demais Mas Eu acho A coisa que eu acho Mais Reveladora Do brasileiro É Apesar Da adesão Que houve Muito grande Hoje muito menor Porém muito intensa A Bolsonaro Todas as As Sugestões Dadas por ele Contra a vacina Contra os Medicamentos É E a favor de medicamentos E sobretudo Contra a vacina Entendeu Não obtiveram Repercussão Não tiveram repercussão Na mente do brasileiro Geral Isso Porque os brasileiros Todos Entendeu Querem se vacinar Essa Essa questão Antivacina Que tem na França Tem nos Estados Unidos Enormemente Mas na França É muito grande Também né É É grande Então E em outros lugares Ah Mas Estados Unidos É É É chocante E na França É muito importante É No Brasil Se dá o contrário Apesar do presidente É Fazer tudo E falar até na ONU Quase que Quase que Falar contra a vacina Na ONU Ele só faltou Só faltou dizer isso Mas As atitudes dele São de Foi Quer dizer Não precisava dizer Ele foi Para a reunião da ONU Nos Estados Unidos Sem se vacinar E Ostensivamente Não vacinado Quer dizer Como Eu conheço pessoas Que ficam fascinadas Por esse negócio Nesse caso Nem são brasileiras Pessoas de outros países Que me escrevem São poucas E que são antivacina E que E que acham o Bolsonaro Uma beleza De coragem Por afirmar no mundo Eu já acho que ele pode Estar vacinado escondido É Pelo histórico dele Pode ser mesmo isso Ali pode se esperar tudo Pode Pelo menos pessoas melhores Agora Fernanda Montenegro Foi eleita Para a Academia Brasileira de Letras Ou vai ser Unanimidade Depois vai Nosso Gilberto Gil Irá Caetano Algum dia Não creio Não sinto muita atração Não tenho muita atração Por isso não Mas fico feliz Deles irem Né Mais uma mulher E que mulher Porque Fernanda Montenegro Não é qualquer pessoa E a presença De uma pessoa De teatro Ou seja O teatro em pessoa Na verdade Numa academia Que não tem que ser Só literária Ela vem se ampliando Com gente de cinema Gente de música Agora o Gil Mas você não se atrai muito Chazinho ali É Eu fui uma vez Adorei ali Fiz uma palestra Depois fiquei tomando chazinho Eu nunca fiz palestra Eu fui para a posse De Antônio Cis Uma palestra sobre você Na verdade Sobre mim Puxa Memórias de Caetano Veloso Foi uma palestra Que eu fiz lá O Cícero assistiu Eu devia ter ido Eu fui à posse de Cícero Eu ia numa palestra De risério E quando foi marcado Ele me disse por e-mail E eu ia Mas aí Paulinha Eu disse Você tem um compromisso Eu tinha um compromisso Marcado no dia Daqueles que você Não pode desmarcar E eu Com alguém Que era Só podia Alguém importante Que só podia Aquele dia E eu disse Puxa vida E não pude ir Mas eu queria ter ido E você Você tem amigos filósofos Maltner Antônio Cícero Você está mais atualmente Para a política Ou para a filosofia Não Eu sou fundamentalmente Mais para a filosofia Do que para a política Agora A política me interessa Como manifestação Da Da movimentação Da sociedade Da mente coletiva Então eu levo em conta E fui levando mais e mais Ao longo da vida Meu pai me ensinou muito isso Desde muito cedo É curioso Porque meu pai Dinheiro Como ganhar dinheiro Como gastar Isso ele nunca me ensinou Mas Ter uma perspectiva política Ele me ensinou Eu tinha Eu acho que eu tinha sete Sete para oito anos Quando meu pai me deu A primeira lição É porque a minha A professora Que era A que eu mais admirava Ela era ao mesmo tempo Professora muito boa Quando eu entrei Para a alfabetização Porque a gente entrava Com sete anos de idade Na minha geração Não tinha jardim de infância Na Bahia Não tinha Santo Amaro Nem se sonhava Você entrava com sete anos de idade Para o primeiro ano Na escola Então as famílias davam Em casa Iniciações de letramento Você se alfabetiza um pouco em casa Antes de ir para a escola Mas a alfabetização mesmo Era na escola Então a professora Era muito boa Mas uma família muito católica E que era uma gente que tinha sido simpática Ao integralismo Era uma gente católica Enfim Enfim Essa professora A quem eu queria bem E tal Eu tinha sete para oito anos Ela disse Falando um dia Sobre os comunistas Dizendo que Um grande perigo Para o mundo Eram os comunistas E que os comunistas Queriam tirar as crianças Da mão dos pais E que era uma coisa Terrível Que acontecia Que a gente precisava se Eu fiquei meio impressionado Com aquilo E falei com meu pai Eu pequeno Falei com meu pai na mesa Porque a gente almoçava Jantava todo mundo junto Meu pai e minha mãe Na mesma cabeceira Dos filhos todos E também as primas nossas Agregados E primas e tias Irmãs de meu pai Subinhas de meu pai Que moravam Tudo mulher Morava tudo lá em casa Quando a gente nasceu Já tinha aquela turma Toda de mulher lá em casa Mas eu perguntei ao meu pai Meu pai A professora Lelinha falou Que os comunistas São ameaças Uma coisa assim Do jeito que eu pude falar Com sete para oito anos Meu pai fez Fez uma cara assim Olha meu filho Os comunistas Pode ser que nos países comunistas As coisas estejam muito erradas Eu não sei Mas é Os comunistas Na verdade Eles têm Um projeto De fazer a vida melhor De haver mais Mais justiça Distribuição Do dinheiro Das posses De não haver Exploração Dos pobres Pelos ricos Deu uma explicação simplista Do comunismo E me botou Numa questão Teórica Profunda Contra uma mulher Que tinha passado A ser importante Para mim Como professora Com sete anos Com sete anos Com sete anos de idade Então A dimensão política Ganhou uma importância Assim fundamental Para mim Desde essa altura Por causa de meu pai E eu cresci Sempre voltando A tocar nesses assuntos A tocar nesses assuntos Com meu pai Eu me lembro Que a primeira vez Que eu votei Meu pai Animou Porque eu tinha feito Dezoito anos Então Animou muito Para a gente votar No Marachal Lott Porque ele tinha sido Firme Contra o golpe Legalista Era legalista Ele era legalista Foi legalista E de todo modo Estava se contrapando A Jânio Jânio Quadros E meu pai Achava Jânio Tudo o que a gente Devia rejeitar Porque tinha Todas as características Dos líderes Aparentemente ridículos Da direita europeia Meu pai tinha uma noção Muito clara E passou para mim Uma noção Muito clara disso Então eu votei No Marachal Lott Consciente Por causa da conversa Com meu pai Comecei minha vida Política Por aí assim Que ótimo E foi assim Que fui desenvolvendo Agora Fui pondo isso Tudo numa Como meu pai Era Meu pai tinha muitos Amigos E parentes Que eram da esquerda Alguns ligados Aos comunistas Alguns do partido Comunista Alguns ligados Aos comunistas E alguns amigos Que ele era do Rotary Club Em Santo Amaro Porque como ele era O agente postal telegráfico Era mulato Mas era Considerado Basicamente Pela sociedade Do município Como da alta roda Então ele foi convidado Para participar Do Rotary Club Ele era do Rotary Club Com uma certa ironia Comentava Os assuntos Dos almoços Dos almoços As conversas E tal Mas Mas tinha essa Essa visão Muito Muito Que bom Muito informada E tinha amigos Ele tinha colegas No Rotary Club Que tinham sido integralistas Não apenas Admiradores do integralismo Mas tinham sido integralistas E que ele Meu pai fez uma coisa Muito importante No final da guerra Porque eu era muito pequeno Mas Bob Meu irmão Que mora em São Paulo Já era Menininho assim Porque a diferença De idade lá em casa De três, quatro anos De um filho para o outro E Bob é uns quatro anos Mais velho que eu Ele não gosta de falar Porque eu já tenho 79 Estou entregando Mas enfim E Uns três, enfim E Eu devia ter um ano Sei lá No fim da guerra Eu nasci em 42 No fim da guerra Eu tinha Três anos Ele era Ele era Bob era maiorzinho Então Meu pai Saiu Para a festa Do Do fim da guerra O carnaval da vitória Um negócio assim E E E viu Todos os 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 manifestantes Com bandeiras Dos países Que venceram O nazismo E observou Que não tinha Bandeira da Rússia Da União Soviética Que tinha sido Importantíssima Poxa Então ele Voltou para casa Fez uma bandeira Com Nissinha Minha irmã mais velha Que costurava Vermelha Com a Foi-se o martelo Botou Bob No ombro E Bob Foi segurando A bandeira Para compensar Essa ausência Absurda Um amigo dele Do Rotary Que tinha sido Integralista Reclamou com ele Ele disse Mas a Rússia Foi importante Na vitória Não pode ficar Fora Fica desequilibrado Isso aqui Então Eu sou filho Desse homem Que eu fui vendo Agir dessa maneira Ele era muito crítico Eu me lembro dele Falando de Stalin Dizendo Olha para mim Realmente Pelo que eu sei Stalin Esse negócio Não é Porque Você Vai vencer A desigualdade E cria Um estado opressivo Então meu pai Eu vou dizer Era muito Muito equilibrado Entendeu E eu aprendi Com ele Então a política Tem essa importância Para mim Caetano Você Que é um ateu Confesso Embora tenha visto Milagres Como Muito poucos Como você lida Com dois filhos Evangélicos O convívio É muito bom Em todos os campos E nesse campo É muito Como você falou A gente aprende muito mais Com os filhos Do que eles Com nós Claro Então Nesse retrato Aparentemente Exaltação Que o Brasil Ganhou de mim Na canção Meu coco Tem um momento Em que eu falando Do povo brasileiro Eu digo Católicos De axé E neopentecostais Como uma definição Do povo brasileiro Agora Agora É isso Está lá Está exaltado Isso junto Porque Através De Tom E Tom E Zeca Moreno não Moreno é outra coisa Meio Religiões orientais E candomblé E Mas Moreno Moreno foi quem me ensinou Muito Contra o ateísmo Teve uma conversa Comigo Que mudou tudo Tom E Zeca Ainda não sonhavam Nascer Olha Moreno Adolescente Teve uma conversa Comigo Que Não vou contar Que senão A gente vai ficar Com o programa Longo demais Mais uma prova Que os filhos Que transformam a gente É eles que ensinam Então Com Tom e Zeca Eu me dou Maravilhosamente bem E E o meu ateísmo Desde essa conversa Com o Moreno É Mas não só aí Porque sempre foi Um ateísmo suspeito Porque não há ateísmo Há ateus Católicos Ateus Protestantes Ateus muçulmanos Sim A pessoa Faz uma recusa A uma determinada religião Na qual ele foi criado E cada tipo de recusa Tem as características Da religião Exatamente Que aquela pessoa Está querendo recusar Ou precisando recusar Caetano Um assunto Que é sempre polêmico E que você teve Uma participação importante Anitta Quem levou Anitta Para cantar Na abertura das Olimpíadas Com você e Gil Eu gostei muito Que ela tivesse sido Convidada Mas eu Não foi você Que convidou ela Não Não fui eu Que convidei Eu fiquei animado Quando soube Que tinha um convidado Anitta E falei Ah tinha impressão Que você que tinha convidado É não Eu acho que ela também Pensou isso Algumas pessoas Mas não foi assim Eu não fiz Não formulei o convite Nem tive a ideia Mas achei muito boa E porque eu tenho Muita admiração por ela Ela canta com muita Segurança Afinação E na Olimpíada Ela arrasou Ali Era uma cantora De MPB Mas ela é Ela é cantora Do que ela quiser Do que ela quiser E depois gravou Uma música com você Nesse disco dela Que é Qualquer mentir Como é o título Que é um samba canção Ali dos anos 50 É Parece anos 50 Jogue né Que coisa maravilhosa Essa mulher é danada mesmo Ela é danada Ela é talento E ela gosta de gerir A carreira dela Ela faz E aquela jogada Com a garota de Ipanema Tem beleza musical Tem Tem graça É um pouco Para a estratégia Esperta Dela É bacana Mas é um pouco redundante Porque a garota de Ipanema Ainda é Um negócio Que está na cabeça De todo mundo Como uma coisa Lugar comum Leve ali E símbolos Sabe o que é E aquilo ali Porque não é um Não tem a virada Aqui Mas é gostoso ver Quando aparece O piscinão de ramo É espetacular Gabriel do Borel Gabriel do Borel Gabriel do Borel Teseza Coronel Tem Irã e Maju Simone e Simara Sambano Simara Sambano Simara Teseza Coronel Teseza Coronel